E o meu parceiro casca de bala, velho! Ué! Olha o balanço, olha a pegada do rock E o final de semana tem, nós vamos para o goi do chão Mais umzinho! E casca de bala derruba o goi do chão E o final de semana tem, nós vamos para o goi do chão Lindo! E casca de bala derruba o goi do chão Vai rolar muita cachaça E o paletão ligado se for hora da manhã Pois, botando pegadas, vaqueirinha pedindo E há tantasankindas, só eu e meu parceiro Por casca de bala, eu e casca de bala Eu e casca de bala, nós não perdoem o vaquejado Não perdoem o vaquejado Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdoem o vaquejado Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdoem o vaquejado Eu e casca de bala Eu e casca de bala Eu e não perdão, vaquejada Não perdão, vaquejada Olha o seu menino, essa banda Olha a metadeira do vaqueiro Ele dá uma sombra, o que não será Líder da música No final de semana tem Nós vamos para o montão Eu vou vir para a lagoa Nós derrubamos, onde já No final de semana tem Nós vamos para o montão Eu vou lá favorecer Eu adoro esse chão Vai rolar muita cachaça E o vale não ligado Se com a hora da manhã Nós botando pegada Vaqueirinha, todo beba Já tão tudo neada Só dá eu e meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdão, vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdão, vaquejada Não perdão, vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdão, vaquejada Não perdão, vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdão, vaquejada Não perdão, vaquejada Eu vi cascar de bar E meus parceiros me ligaram perguntando onde é hoje O que te faz desmantê-lo, onde é que vai gerar? Eu sei onde vai ser, é só me acompanhar, somar da ser o raiz Qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem portaria, ver a noite, vir a dia, carro lotado de som Beleza cheia de gatinha E pra onde tem portaria, ver a noite, vir a dia, é treino e gravações E se quiser saber Pra onde tem portaria, ver a noite, vir a dia, carro lotado de som Pra onde tem portaria, ver a noite, vir a dia, é treino e gravações É o Japãozinho da caixão, me ligaram perguntando onde é hoje E meus parceiros me ligaram perguntando onde é hoje Que te faz desmantê-lo, onde é que vai gerar? Não sei onde vai ser, é só me acompanhar, somar da ser o raiz Qualquer lugar é lugar E se quiser E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem portaria, ver a noite, vir a dia, carro lotado de som Beleza cheia de gatinha E pra onde tem portaria, ver a noite, vir a dia, carro lotado de som Beleza cheia de gatinha E se quiser saber Pra onde tem portaria, ver a noite, vir a dia E pra onde tem portaria, ver a noite, vir a dia, é treino e gravações Que quer do Nielsa, que quer do Nielsa, que quer do Nielsa Vai Olá, boneco, meu prefeito diferente Vagueiro vai dar bom pensado Alô, Remy Filho Alô, boneco, Dado Remy Rafael, Gatina Alô, Henrique Amorim Barreira Produções, Daniel Pernigão O nome do Niela, Júnior Gordo, vamos se voar, vamos Morena serena da cor do pecado Me deixou no chão sem cair no cavalo Oh, Morena É dia de gravações Eu queria ser esse leitor de velho Pra viver em sua boca, em toda vaguejada Eu só queria ser aquela fivela Pra passar a noite toda agarrada Morena serena da cor do pecado Me deixou no chão sem cair no cavalo Sem fazer amor Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Da calmar e loucura Quero amar você Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Não é só prazer Ei, 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 ei Pra passar a noite toda Passar a noite toda agarrada Não é só prazer Não é só prazer Não é só prazer Ui, 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 ui Depois que você chegou Eu acho que esse amor Não vai se acabar mais não Eu e você Eu e você Pra sempre eu vou te amar Eu vou te amar Ui, ui A bertaleira dos arqueiros Isso é Iguinho 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 Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você O nosso sonho De amor infinito E quando a velha se enxergar Eu vou enxergar-me Do nosso amor Eu vou cuidar Quem sabe solta a voz e canta Eu vou te amar Oh, meu amor Eu te amo pra sempre Eu vou te amar Eu vou te amar Te amar Oh, meu amor Eu vou te amar Eu juro pra sempre Eu vou te amar Eu vou te amar Te amar Te amar Viver o resto dessa vida contigo Se para sempre o seu melhor amigo Da minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Manda mais um conto em Alagoas É terra boa, macho velho Apaixona, meu amor Boa noite, gente Eu vou te amar 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 Desse a vez Se der saudade Eu vou te amar 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 Tem história de amor Que acaba existindo amor E nosso caso foi assim E tem que viver Quando aparecer, Cuba E fora do comum Você nasceu pra mim Nunca mais te deixo ir E fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim Então vem cá amor Me prende em você Então vem cá fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Então vem cá amor Me prende em você Então vem cá Prazer Amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe O forró continua, não para não E se o forró continua, o Eguinho e o Lulinho Tá no meio, botando pegar Vamos embora Vamos fazer mais sucesso, bora Essa aqui é do repertório novo Gravando tudo ao vivo Tem ele, ETN, gravações Líder da música Tudo é tudo uma boa Tamo junto, misturado É mais ou menos assim, ó Pra você tomar o na boca do líder E se apaixonar Vem simbola, ué Eguinho, Lulinho Repertório novo Alô, Rone Tô te ligando pra você Passar aqui em casa Hoje a noite se tiver desocupada Só se dê, só se dê Não, não vai dizer pra ninguém que sinto saudades Não, é verdade Ele e você Nada vê Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Eu sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro, dependente e viciado É você Não sou eu Eu nem sorte, que é agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois A cama tem a medida certa Não tem a medida certa pra nós dois Não, não, viu? Vamos lá de amor Assim Vem, 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 vem Eu tenho que ir perguntando o seu cabelo Ouvi, me aclamações no meu espelho Querendo saber de você Oi, que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim pouco importa Se eu passo toda hora na sua porta O meu carro E se apaixonou na rua Agora você Não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro, dependente e viciado É você Não sou eu Eu nem sorte, que é agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois É, não sou eu É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro, dependente e viciado É você Não sou eu Eu nem sorte, que é agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Oh, música do paixão Oh, música do paixão Vem, vem, vem A minha cama tem a medida Coração não quer citar o fim Quando vê você passar De mãos já das cor O novo alguém machucar Lembro de nós dois Nunca deixei de te amar Você é só demais dentro de mim E pra sempre eu vou guardar Aqueles momentos que a gente viveu E agora Sem o teu amor Como é que eu vou ficar? O barqueiro vai sofrer E aí Você é só demais dentro de mim E pra sempre eu vou guardar Aqueles momentos que a gente viveu E agora, sem o teu amor, como é que eu vou ficar? O raquero vai sofrer, tô bebendo sem parar Se eu longe de mim, fico perto do fim, toda vez que eu vou lembrar E o raquero vai sofrer, tô bebendo sem parar Com essa insolidão, e no meu coração, nunca mais vou superar Vou superar E o raquero vai sofrer Não está nada você me atender, tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá chamando Se não seu celular, pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar E perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorne a minha ligação perdida Alô, atende o telefone, por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender, tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá Já mandei mensagem, não sei o celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou vim a lagoas, vem comprar E o que é que custa você me atender? E o que é que custa você me atender? Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna Retorna minhas ligações perdidas Alô, atende o telefone, por favor Amor, o que é que custa você me atender? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Vagueiro também se apaixone, fala de amor Viu, policia? O nome dele é mais doce Tudo bem Eu nunca mais vou te fazer sofrer Falando de amor Eita, solinho da gota sarena É o som do rico Quando você reclama que eu sou meio grosso E o meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade o meu amor é doido pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra Na vida e no final engana Sou diferente com esse meu jeito matudo Eu te amo e por você do mundo É que eu sou diferente com esse meu jeito matudo Eu te amo e por você do mundo Só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho Esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho, porque é meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é rica Você é meu jeito de amar, meu jeito de amar Quando você reclama que eu sou meio gostoso E quando você fala que eu sou meio dor É de verdade, o meu amor é doido pelo seu Ninguém é igual a ninguém, tem gente que demonstra Da vida e no final engana Eu sou diferente, esse meu jeito matou Eu te amo e por você não vou mudar Eu só quero que você entenda que eu sou diferente Esse meu jeito matou Eu te amo e por você não vou mudar Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho, esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho, esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar É pra lascar o coração da minha turma de Alagoas Isso é mais feroz E ganhou a linha É pra lascar o coração Amor, te quero Se for preciso, eu espero Se um coração ferido cicatriza Todos os seus medos Vou proteger Com o feijão Pra mim você pode se entregar Nosso amor vai durar Juro pra tu Eu vou ser tua mulher Te prometo Vai acerto, vimô Toda nossa história de amor Baby, vem ao que vim é Seremos um É pra tocar no varedão É pra lascar o coração Isso é mais feroz E ganhou a linha Amor, te quero Se for preciso, eu espero Seu coração Não ferido Cicatriza Todos os seus medos Vou proteger Com o beijo E pra mim você pode se entregar Nosso amor Nosso amor vai durar Juro pra tu Eu vou ser tua mulher Te prometo Vai acerto, vimô Toda nossa história de amor Baby, vem ao que vim é Seremos um Amor, se você mudar Eu vou ser tua mulher Eu prometo Mas se você não mudar Não vai dar certo Desse jeito Cadê o prefeito? Eu já perdi as contas E aceitei suas desculpas Pra na primeira chance Serra Sem perder minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor Está com falta, faz de cada Vai crescer Você vai passar mal Quando eu começar Bota pra fuder Nesse coração Tem De não suportar Me rever Me rever Me beijar Me quebra o celular Porque só vai daí Me só vai 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 Vou botar pra fuder Nesse coração Tem Olha a pegada Eu já perdi as contas Já aceitei suas desculpas Primeira chance Você perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Eu acho melhor Quem sabe só Tá fazendo Pra ficar bonito O que? 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 A principal O que? O que? Ui O que? Só vai 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 Você vai passar a mão Quando eu começar Bota pra fuder Nesse coração Olha aqui se não suportar, me ver, beber, me ver, beijar Quero celular porque só vai daí Só vai, só vai, só vai daí Vou botar pra fuder nesse coração, tem Olha a pegada, olha a pegada, meu raqueiro Mais um no repertório novo pra você se apaixonar Um temporário caindo nos pensamentos Nem lembro mais a última vez que fiquei só Opa, esse caralho sempre nasce de cama que vem Faz amor com quem só quer prazer Eu sou o erro que dá sempre na vez Mas deixa acontecer Tô nessa cama já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo Fico nesse passe, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo O temporal caindo nos meus olhos Nem lembro mais a última vez que fiquei sóbrio Opa, esse caralho sempre nasce de cama que vem Faz amor com quem só quer prazer Eu sou o erro que dá sempre na vez que eu sou o erro que dá sempre pra frente Mas deixa acontecer Então nessa cama já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo Fico nesse passe, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo Você me beijou, por favor, filho Quem foi que te enganou com essas roupinhas? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Pelo amor, filho Você me libertou, por favor, filho Quem foi que te enganou com essas roupinhas? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Pelo amor, filho Cabeça nos céus, pé no chão Quando eu te vejo, sentindo, perdoa a intenção Quando eu aprendo os meses fazendo acontecer Eu acredito em Deus Meu jeito de viver é barro Quantas coisas aconteceram em pouco tempo Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, viro, sabe ela Não é muita barro, quantas histórias No carro nós sabemos Você me libertou, nos amor, filho Quem foi que te enganou com essas roupinhas? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Pelo amor, filho Você me libertou, por favor, filho Quem foi que te enganou com essas roupinhas? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Pelo amor, filho Você me libertou, filho Você me libertou, filho Que delícia quer te ver De pouca roupa Que delícia quer beijar a sua boca Que delícia quer te ver Embriagada e suada De amor De amor De amor Deixar a janela, tranca a porta Liga o abajur Com sua sombra na parede E com seu corpo do Me chamar pra eu ir tirando aos poucos Ensinação, excitação É o tesão Que ver assim Tudo dá pra mim Amor Me chamar pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvidor Que vai fazer amor comigo Ei, faça Fecha a janela, tranca a porta Liga o abajur Com sua sombra na parede E com seu corpo nu Ensinação, excitação É o tesão Que ver assim Tudo dá pra mim Amor Joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvidor E vai fazer amor E vai fazer amor comigo Oh, fuma no fundo de canto Ei, meus Ei, meus manos Cheio de ouro e corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bambu Senta em mim Enquanto eu conto o módio Canto do copo no olhão Dentro do baile Começo tocando Eu sempre estive aqui Eu sempre estive aqui Só você não viu É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nós tá forte Pra você ser viu E não era assim Onde nós chega o copo de uísque Ela manda a mensagem apagar Dois copos de uísque Me ligar só pra ouvir minha voz Eu do outro lado Ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem Pra entender que não existe nós Fumando o fim de canto Ei, meus Ei, meus manos Cheio de ouro e corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bambu Senta em mim Enquanto eu canto Módio Canto do copo no olhando Dentro do baile Com meu som tocando Ui É, perdoa e swing Como você nunca viu Só com eu, viu Ah, ah, ah E a senhora então que passa Porque você quer saber Se é a única que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar Quando vê que é porque a sota não tá rodada Quer saber onde eu tô? Pergunta pra mim Eu sou cego, sinal de fumaça Me diz qual mistério Por que tanta neblina Quando o bonde passa E desfilando na quebrada Ai, tiga, tu era esboído Ah, pensando bem Você não merecia Nenhuma das mentiras que eu contava Pensando bem Você era uma cine que também me tia Quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Sendo esse fim de canto Ei, meus Ei, meus Mano Cheio de ouro Cote americano Jum Isso é um novo balanço Quando ela desce Eu fico bambu Sendo em mim Quando eu canto Morde o canto do copo Malhando dentro do carro Começo tocando O rio O melhor repertório Pra tocar no seu paredão Pra tocar no PA Com o parado talvez Mas inconfundível Vai, vai, vai É o rio É o rio Pra apaixonar o seu coração Melhor repertório do Brasil É o do rio É o do rio Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse teu cabelo preto Espalhando sobre mim Sua boca pedindo beijo E aumentando meu desejo Não demora Vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo que se passa Nessa sua vida Sei que assim como eu Você não tá feliz Sei que às vezes Pensa em mim Quando está sozinha É a prova que esse amor Tá criando raiz Em todo caso Pede o medo De curtir essa paixão Que entra pela porta Da frente do meu coração Pra falar de amor Baixinho, vai Vai, vai, vai É o do rio Vê se larga de besteira Eu tô aqui dando bobeira Querendo te amar Já faz tempo que eu te quero Há quanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse teu cabelo preto Espalhando sobre mim Sua boca pedindo beijo Aumentando meu desejo Não demora Vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo que se passa Nessa sua vida Sei que assim como eu Você não tá feliz Sei que às vezes Pensa em mim Quando está sozinha É a prova É a prova Que esse amor Tá criando raiz Em todo caso Pede o medo De curtir essa paixão Que entra pela porta Da frente Do meu coração Eu sei de tudo Que se passa Nessa sua vida Sei que assim como eu Você não tá feliz Sei que às vezes Pensa em mim Quando está sozinha É a prova É a prova Que esse amor Tá criando raiz Em todo caso Pede o medo De curtir essa paixão Que entra pela porta Da frente Do meu coração Que entra pela porta Da frente Do meu coração Rave de vaquejada Ora meu parceiro Davi firma É do gado Chama na porta Meu vetinho A cerveja tá gelada Festa já tá lotada A galera tá falando inglês É rave de vaquejada Segura essa pancada Hoje tem revoada Outra vez Hoje tem revoada Outra vez E no meu paredão Já dei o play Play, play, play Play, play, play E se eu olhei E o livro Isso é do gado Isso é do gado Você vai lembrar A sala de volta Que se passa Que se passa A cerveja tá gelada É rave de vaquejada A cerveja tá gelada A festa tá lotada A galera tá falando inglês Rave de vaquejada Segura essa pancada Hoje tem revoada Outra vez Hoje tem revoada Outra vez E no meu paredão Já dei o play Play, play, play Play, play E se eu olhar You'll leave this world behind So live a life You will remember A solito No mais No mais No mais Festa já tá gelada, festa já tá lotada A galera tá falando inglês Ei vida empaquejada, segura essa pancada Que hoje tem revoada outra vez Que hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já deu play, 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 play Vamos dar uma animadinha aí macho Só sua agora E salva aqui Bora, firma E tira, tira o pé no chão Tira, tira o pé no chão Vai, 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 vai Hey V Festa já tá gelada Chegou Pensa que eu tinha parado, né? Eu voltei! É o da me firmar Ai que saudade que eu tava de uma putaria Ai que saudade que eu tava de uma putaria As dominhas descendo, o paridão batendo O pé vai de boca, elas tudo louca Mas agora a saudade acabou Meu nome agora é carnaval É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada É ao, 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 ao Meu nome agora é carnaval É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada Ao, 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 ao Cês vão ter que me aguentar, viu? Porque eu voltei! O forte que não me vê! Ai que saudade que eu tava de uma putaria Ai que saudade que eu tava de uma putaria As dominhas descendo, o paridão batendo Poupa de boca, elas tudo louca Mas agora a saudade acabou Chama a porra! É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada e ao, ao, ao Fudei! Meu nome agora é carnaval É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada e ao, ao, ao E no comando do beat É só cedo e ao, ao, ao E no comando do beat É só cedo e ao, ao, ao E no comando do beat O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois Mas o destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar Que a gente estragou tudo E a gente estragou tudo Olha por apontarmos tanto Os nossos erros E os erros Vão sempre Estar aqui O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei Eu tentei Juntar vocês dois Mas o destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei Juntar vocês dois Mas o destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar Que a gente estragou tudo Olha por apontarmos tanto Os nossos erros E os erros Vão sempre Estar aqui O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei Juntar vocês dois Mas o destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que pena Do Brasil Dá o play aí vai Que o Will tá no game Mais dose Bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o teu lado sapato Olha, deixar você molhada Só não ficar sem graça Oh baby, se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Taca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular E brinda na minha cama Faz coisa linda Vem com mais duas Amiga Ainda é palhaçada Todas que quiserem São bem vindas Ela sempre dois das preferidas Tem maconha, tem bebida E muita cachaça Dois dois Bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job Tava na França Bebendo numa praia Indubar Com mais duas Bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job Tava na França Bebendo numa praia Indubar Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o teu lado sapato Olha, deixar você molhada Só não ficar sem graça Oh baby se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a minha vida da corrida Eu não posso te esperar Taca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinda Na minha cama faz coisa linda Vem com mais duas amiga Ainda é palhaçada Todas que quiserem São bem vindas Ela sempre goza as preferidas Tem maconha, tem bebida E muita cachaça Doas doas, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job Tava na França Bebendo numa praia Doas doas, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job Tava na França Bebendo numa praia E no bairro Comparado talvez Mas inconfundível Foi de ver ó Ue ólho Vai, 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 vai Uuu, Uuu Legenda Adriana Zanotto